A regra dessa caixa misteriosa é bem, bem simples. Vocês têm que usar pelo menos três ingredientes que estão na caixa. E não podem emprestar ingredientes uns para os outros, ok? Essa caixa misteriosa, ela foi feita para mexer com sua base culinária, o seu conhecimento que você sabe fazer. E para nós, eu acho que um dos problemas mais difíceis dessa temporada MasterChef. Nós não estamos falando só de criatividade e decisões rápidas. Hoje, nós vamos pôr vocês num perrengue. Na verdade, é tudo isso que eles falaram, mas também é uma prova muito bonita. Eu gostaria muito de estar no lugar de vocês. É o tipo de prova que eu adoraria fazer. Sério. E tem ingredientes ali para vocês poderem mostrar o seu talento. E o seu talento, eu não sou como chefes de cozinha. Vocês vão entender. Paula, bastante coisa na cabeça. A gente pensa de tudo nessa hora, né? A caixa misteriosa é assim, bolar várias ideias na cabeça, para na hora que eu abrir, o susto não seja tão grande. Vamos lá descobrir. Chega de mistério. Vamos levantar. Então, ó, vai melhorar um pouquinho a sua vida. Vocês vão poder trabalhar também com os insumos que estão debaixo das bancadas. Que são, Fogaça? Creme de leite, ovo, farinha, leite, óleo, açúcar, vinagre, limão, ervas, parmesão, shoyu e dedo de moça. Como meu creme ficou verde por causa da couve, eu bato o olho na folha de beterraba, talo, vermelho, lindo, é ele que eu vou usar para dar o contraste. A Fádia está fazendo uma sopa. Tá. Uma sopa verde, né? É. Tem que estar muito boa, né? É, tudo tem que estar muito bom, né? Tudo tem que estar muito bom. Esse creme tem que ficar perfeito, porque é a única carta que eu tenho na manga. Se ele não der certo, prova de iluminação. Fádia, por favor. Piores pratos, melhores pratos. Eu não sabia exatamente onde eu estava. Porque as vezes a gente começa a prova com uma segurança que no fim, não é nada daquilo que você criou, expectativa. Então, não sei o que vai acontecer. Fiz um pururuca da pele do frango. Certo. Aqui é um creme de couve, base de bechamel. Coloquei talho de rabanete puxado na manteiga. Rabanete? Rabanete não, desculpa. Beterraba. Beterraba, desculpa. Na base tem queijo de parmesão, bem pouquinho, só para dar um fio, né? E couve frita. Você experimentou? Sim. Você gostou? Gostei. Eu experimentei, gostei também. Obrigado. Bem temperada, um pouquinho salgada. É, mas hoje realmente eu estou com o paladar meio resfriado. Paladar ruim, está resfriada? Peço desculpas. Fez um bom trabalho, Fádia. Obrigada. Elegante. Obrigada. Como diz a Paola. Obrigado. Eu acho que você fez um prato que a gente não pode falar que você usou restos. O cliente pode pensar que esse prato foi pensado desse jeito. É um bom conceito. Está sutil, está saboroso, está bonito. O que você fez foi esse amplificador. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Acho que tudo que eu passei na prova anterior morreu, ficou no passado e a Fádia começou de novo. E dessa vez, quem ganha essa prova é Fádia. E agora sim, eu consegui me apresentar. Passado, ficou. Estou de firme no Masterchef. Parabéns, Fádia. Mostrou a que veio hoje.